Parcelon Lopes dos Santos confessou o crime, mas preferiu classificar a morte da motorista de aplicativo Vanusa da Cunha como um acidente. A gente estava perto da porta e eu fui com as graças com ela, né, e pro lado dela ia e não ia, mas ela não queria, né, e eu já muito bebo pensando, então, acabar acontecendo, né. Aí eu peguei e tentei abraçar ela, não quis, e o ato foi esse. No momento que eu tentei abraçar ela de novo, ela fosse uma pessoa mais forte, né, e nós dois se caiu, e lá tem um morrinho e acabou se batendo a nuca. Camargo disse que até pensou em chamar o socorro, mas não o fez. Pensei em chamar o Samu, mas eu acabei não chamando. Aí eu só quis beber mesmo pra poder, o que eu tinha que fazer. É que o tempo em que poderia ter feito isso, ele usou pra estuprar a mulher. Cheguei a fazer, mas não cheguei a satisfazer a coisa, né. A prenatação, totalmente não. Ela já estava morta? Já estava morta. Mas pra polícia, nada do que aconteceu foi um acidente ou acaso. Parcelon, mais conhecido como Camargo, já estava interessado em Vanusa. E viu no dia do crime uma oportunidade perfeita pra investir no desejo que ele já estava nutrindo por ela há alguns meses. No sábado, Vanusa buscou os cantores que ele estava assessorando na rodoviária. De lá, passou em um bar, pegou o Camargo e eles foram pra casa de shows no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Lá ocorreu o show desses cantores. Durante a madrugada, Parcelon bebeu demais e deu algumas investidas na motorista de aplicativo. Em depoimento, esses cantores disseram que ela imediatamente não gostou daquela atitude, se posicionou, até porque todos sabiam que Vanusa era homossexual e tinha até namorada. Vanusa continuou com eles, até porque ela tinha a esperança de receber um dinheiro que Parcelon estava devendo pra ela, cerca de mil e trezentos reais. Esse dinheiro era oriundo de algumas viagens que ela já tinha feito pra eles, só que fiado. O show acabou, Vanusa levou os cantores embora pra casa. E no caminho, enquanto só estava ela e Camargo, ela levando Camargo pra casa, novas investidas ocorreram. No que ela entrou, ele falou que entendeu que dentro do carro já havia pintado um clima entre eles, essa é a impressão dele. E ela acabou entrando e ali ele disse que tentou, já ali começou a abraçá-la, tentando fazer com que ela ficasse com ele, ela dizendo que não, que não era inclusive, ela chegou a dizer a ele que não era inclusive a opção sexual dela, mas na cabeça dele, segundo ele, ele entendeu que se ele desse uma forçada, ele conseguiria. O lugar onde o corpo de Vanusa foi encontrado é uma chácara que Parcelon estava prestando a alguns serviços como serralheiro. Depois de jogar o corpo em uma mata que fica na chácara, ele fugiu. Depois que ele fez tudo isso e então arrastou o corpo dela até onde foi encontrado, ele pegou o carro dela, ele apesar de não ter muita habilidade pra dirigir veículo, mas ele sabe dirigir, ele não tem CNH, mas ele sabe dirigir, pegou o carro dela ali e acabou deixando ali até próximo, foi onde ele abandonou o veículo. Pessoa muito legal, não merecia jamais, e quero pagar. Não, quero, estou mostrando pra vocês, né, porque eu fico ali sozinho, sei, me arrependo, quero que Deus abençoe, ilumina, me arrependo tranquilamente. A filha de Vanusa acompanhou a coletiva e não conteve as lágrimas. Avaliou Parcelon como um homem frio. Ela espera a justiça. Tenho que pagar pelo que fez mesmo. É o que a gente espera, não só a justiça da terra, mas a justiça de Deus, principalmente, porque se ele tem várias passagens, uma pessoa dessa não pode ficar solta, não. Porque se ele faz com uma, ele já fez com várias, né, se fez com uma, faz com todas. Então, assim, é difícil, gente, saber o que acontece na família da gente, pode acontecer na família de qualquer um.